E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tem hora de ir man E aí E aí E aí E aí Ah, ele não demora demais. Caraca. 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 Três minutos só pra entrar. Só que falamos. Caraca. Três minutos só pra entrar. Só que falamos. Caraca. Três minutos só pra entrar. Caraca. Caraca. Vamos! Caraca. Agradecer os patins inscritos. Só que agradecer a todos vocês. Eles mobilizaram o aeroporto de recon. Que preverem o que é no canal. Que é o papel de vocês, viu? Vamos entrar pra cá. Três minutos. 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 Tve. três minutos. Tve. ые. Na maioria, só segue os caras bono, hein? Três minutos né. É isso aí, é isso aí, é isso aí. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não tá não, cara. Não, não. 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 Não. Não, não. 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 Não, não. Não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Não, não. Não, não. 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 Focado muito, sei lá o que que é Mas, tipo assim Sou ruim mesmo E obrigado a todos aqui, valeu